A cidade de Monte Carmelo recebeu a visita do secretário de Estado de Governo de Minas Gerais na manhã desta terça-feira. O evento reuniu várias lideranças políticas da região. Com grande satisfação, nós estamos recebendo aqui mais um secretário do governador Zema, um secretário de governo Igor Eto, que vem prestigiar mais uma vez a nossa cidade e a nossa região do coração do Cerrado. A visita foi realizada durante o lançamento de soluções digitais que facilitarão a agilidade de processos no município para o cidadão. Lançaremos aqui hoje mais um avanço dentro do nosso aplicativo Conecta Monte, que é o Alvará 100% Digital. Mais um passo da desburocratização para a gente facilitar para os empreendedores, para as pessoas que estão investindo em nossa cidade, onde nós emitiremos esse Alvará de forma online, 100%, online, num prazo de 7 dias. E com isso vai facilitar muito para esses novos empreendimentos que estão chegando em nossa cidade. Poder fazer, pegar o Alvará, trocar a lâmpada e tudo mais pelo aplicativo, isso simplifica, agiliza e facilita a vida do cidadão. Esse é o objetivo do governo de Minas e para nós é um prazer muito grande estar aqui hoje, acompanhando aqui em Monte Carmelo, a prefeitura também fazendo essa junção de tecnologia para poder facilitar a vida do cidadão de Minas Gerais. O secretário ainda falou sobre as obras na MG 190 e em outras rodovias do estado. Tivemos esse ano um problema muito grave com as chuvas no nosso estado, que danificou praticamente toda a malha viária do estado de Minas Gerais. Importante lembrar que Minas Gerais tem mais de 26 mil quilômetros de rodovias, e o nosso governador Romeu Zema lançou, com mais que depressa, ainda em março, logo após as chuvas, o Provias, que é um investimento de mais de 2 bilhões de reais no recapeamento e pavimentação de vias no nosso estado. A gente sabe do trabalho muito grande das nossas vias, a gente sabe que elas foram muito prejudicadas ao longo das chuvas, mas é um prazer muito grande poder já estar aqui em maio, já falando de mais de 80% da MG 190 prontas e outras rodovias também no nosso estado, de norte a sul, de leste a oeste de Minas Gerais, a gente poder ir recuperando a malha viária do nosso estado.